Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Hoje é noite de Mega Sena e Mega Sena acumulada. Esse é o concurso 2.800 com prêmio principal de 53 milhões, 128 mil, 396 reais e nove centavos. Você pode ser o próximo milionário da Mega Sena, então já fica aí na torcida com apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. Globo número 1 aqui preparado para o sorteio, já está girando e com suporte carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 para o sorteio das 6 dezenas da Mega Sena de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de duas auditoras representantes do público. Nesta noite estão aqui comigo Lúcia Santos e Verônica Oliveira. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas acompanharam de pertinho todos os procedimentos prévios que antecedem o sorteio e agora também vão acompanhar aqui cada passo do sorteio da Mega Sena de hoje. Então, tudo pronto? Nosso globo já está preparado? Vamos ao sorteio. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Mega Sena. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando. Bola 57, número 57. Esse é o concurso 2.800 da Mega Sena. Bola sorteada 01. 01. Prêmio principal acumulado em mais de 53 milhões de reais. Bola sorteada 46. Bola 46. Esse prêmio pode ser seu. Fica na torcida. Acredita na sorte. Vem chegando mais um número. 19. Bola 19. Falta muito pouco. Vem aí mais um número. 13. Bola 13. E agora a última bola para fechar o sorteio. Bola sorteada 50, número 50. Temos as seis dezenas da Mega Sena. Vamos conferir. 57, 01, 46, 19, 13 e 50. As auditoras confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Mega Sena. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir no site oficial da Caixa na internet se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou e vai ficar ainda maior para o próximo concurso. E a partir de agora você também pode acompanhar os demais sorteios através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais. E a partir de agora você também pode conferir no site oficial da Caixa e da Rede TV.